Todos à mesa do Nelly. É hora de compartilhar bons momentos. Sua sala de jantar totalmente personalizada. Do seu jeito, para receber quem você quiser. Mesas a partir de 10 vezes de 599 reais e cadeiras a partir de 10 vezes de 99 reais. Descontos especiais em até 10 vezes sem juros. Do Nelly, o seu jeito de morar. Do Nelly, o seu jeito de morar.